Vem cá! Vem cá! Ai, chata! Eu posso ficar aqui? Como é que falar contigo? Poxa! Poxa! Poxa, filha! Mamãe quer se despedir de tu, né filha? Ai, mamãe assistiu tanta falta sua, sabia? Gente, que alguém mais leva aquele asinha pra levar? Ah, mãe, eu quero! Adoro uma asinha de frango assado! Ai, eu gosto de frango assado, 69 de ladinho a gente gosta! Ô mãe, olha só! Se sobrar eu vou levar! Que acho que quer ir lá em Portugal quando bater aquela saudade Eu tenho essa asinha pra recordar, pra ficar triste Você vai levar asinha de frango pra Portugal? Pra relembrar o quê, Brit? Da nossa pobreza, né? Não, pra relembrar de tu, Sarajana! Asinha de garim, eu lembro de tu! Ai, ridículo! Vai logo! Ô, mano! Que dor, né? É dor da saudade, eu sei! Não, não! É dor de ver que você tá se dando bem na vida e eu... Ah, vai te cantar, mãe! Britê! 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 É hora de dizer adeus! É hora de dizer adeus! É hora de dizer adeus! Ai, eu vou ficar com tanta saudade! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, vambora, Vasco! Fica calma, mãe! Vai com Deus, que Deus acompanha cada caminho teu! Vai com Deus! Vai com Deus! Vai com Deus! Vai com Deus! Mãe! Abro, para de gritar! Mamãe tá de ressaca! Só assim, para! Não, mamãe! Mamãe! Para, porra! Aliás, tu não foi... Ai! Na festa de despedida da tua irmã, né? Ela já foi, já? Já, já! Foi com o professor! A senhora deu alguma coisa para ele, mãe? Ah, ela quis, né? É, mas ele não... Nossa, que chateada! Mamãe, a senhora deu, sei lá, dinheiro para ele comprar a passagem? Não, né? Meu Deus! Você é de Oxóssi! Você é vidente! Por quê? Porque foi exatamente o que ela fez! Então eu sou vidente, porque eu acabei de ver que deu merda! Aquele cara é um 7 e 1, mãe! Aquilo nem é português de verdade! Não, nem é português de verdade mesmo, não! Porque eu fui oferecer meu bacalhau e ele não quis! Mãe! Tu tá maculmunado com aquele... Olha seu tipo de... Ai! 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 Ai, mãe, quase foi! Ó, ai! Tá um 7 e 1, né? Tu só conhece um 7 e 1, né? Não, eu não conheço só um 7 e 1, não! É, eu conheço só um 7 e 1, sim! A Brite acabou de sair com esse homem aí lá para o aeroporto, tem pouco tempo! São agora? Agora! Então eu vou atrás deles agora, mamãe! Vou recuperar tudo ou eu não me chamo Pablo Escobar! Fogo! Água! Com a união dos seus poderes! Eu sou o Capitão Pableta! Vai, Pableta! Ai, graças a Deus! Beijo! Britney aí! Britney, espelho! Putz! Ai! Parabéns! Parabéns! Olha, eu tô aqui! E eu precisava de um dinheirinho para pagar o mototáxi que me trouxe o bichinho inteira fora! Gente! Vai ficar! Eu não amarei de pegar o mototáxi! Ô, mãe, eu tava cheio de bagagem! Boitava no caminhão do lixo que ele subia! Mas é! Você sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Então, eu fui lá com a professora para o aeroporto, né? Ele me levou. Ele virou para mim e falou assim, Brice, vai para a área do desembarque! Tá! Eu falei pro cara de quê? Quem tá me mandando para desembarque? O que é que embarcará só dessa? Exato! Aí eu fiquei borada! Mas eu falei, porra, ele é professor! Claro! Aí eu fui! Quando cheguei lá que eu voltei, ele embarcou no meu lugar! Cara de quê? Que a repassagem que ele comprou, ele comprou e botou no nome dele! Meu Deus! Meu Deus! E ele embarcou mesmo! Cara de quê? Eu falei pra cima da janelinha e ele ficou se fazendo assim pra mim, ó! O seu telefone da tua cara? Acho que é a minha patroa! Ah, eu vou falar com ela! Ô, mãe! Alô! Não, Cícera, olha só! Ela não vai poder aí, não! Não, o dinheiro é teu porra nenhuma! Você tava investindo! Se não deu certo, aí é Deus que não quer! Ah! Isso aí, verdade! Aqui no Brasil, amor, qualquer investimento é risco! Ah! Não, vai pra porra você! Que isso? Olha a porra! É! Mulher, olha a respondona! Calma, gente! Calma! Eu quero saudar do bom de tudo aqui! Eu trouxe a marmitinha do frango assado que eu levei! Aêêêê! Nem toquei! Não tive tempo que o português me pagou um troço! Calma!